Quer aprender como eu fiz o sabão aqui, como consertar sabão bem fácil de fazer? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou apresentando para vocês, sou Marcia do canal Marcia Jesus Dicas. Eu falo sobre dicas, bases, glicerinadas, sabonetes, aromatizantes, sabões. E esse é o meu canal, todos bem-vindos. A dica de hoje vai ser como consertar um sabão líquido errado ou um detergente, que deu errado. Por fazer um detergente que mudou o tempo, alguma coisa assim, eu errei o detergente, tá? Olha como ficou. Pode ser sabão ou detergente, ó. Ficou assim, gente, vou mostrar para vocês, ó. Ia ficar muito lindo, né? Não sei se exagerei do macabonato, não sei se foi isso. Ficou água, ó. Ficou líquido, tá vendo? Ia ficar lindo, né? Mas vamos consertar ele. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, já, de como consertar sabão, embarra, sabão líquido. Então, depois de uma dica, quem não viu ainda, tá? Muita coisa legal aqui. Então, eu vou trazendo, como eu vou consertar, vou mostrar para vocês como eu vou fazer, tá? Então, vamos lá, bem facinho de fazer, tá? Já peço para você que não se inscreva, não conhece meu canal. Curta, se inscreva, deixe seu joinha, já manda os amigos e amigos, tá? Vamos ajudar o canal a crescer. Conto vocês sempre, gente. Então, eu tenho mais ou menos aqui, uns seis litros de sabão, né? Eu vou usar uma barra de sabão, é, caseiro mesmo, qualquer um que estiver aí, tá? Eu vou deixar, acho que mais ou menos, uns 200 gramas de sabão, tá? Aqui, ó. E eu vou usar um pouquinho de álcool, etanol. Como eu tenho, faço muito álcool com erva, com as casquinhas, e eu tenho esse que eu fiz esse dia aqui de jasmim e pitai. Então, eu vou usar esse aqui, ó. É que tem que mexer bem, tá? Então, eu vou usar esse aqui, ó. Eu marquei etanol, tá vendo? Etanol. Mas se eu não tiver com, esses com casquinha e com erva, assim, pode ser só etanol mesmo, tá? Ou pode ser de 90 pra cima também, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer. Vou pegar uma, medir mais ou menos aqui, ó, um litro. Pouco, né? Um pouco. Não precisa ser um litro. Um pouco, ó. Quase um litro, né? E vou pôr na panelinha. Vou ir pro fogo baixinho, ó. Vou pôr aqui. Vou despejar aqui, tá, ó. Põe na panelinha. E vou tá colocando esse sabão aqui dentro, pra derreter, ó. Vou levar lá pro fogo baixinho. Tá? E mexer sempre no fogo baixinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, quando subir pro completo, eu volto com vocês, tá? Já vem. Olha, gente. Tá no fogo bem baixinho, solvendo. Tá vendo, ó? É só ir mexendo sempre, até subir pro completo. Tá? Já vou lá na panela com vocês, tá? Voltei, gente, com vocês, tá? Tirei do fogo. Ó. Ficou tipo um gel. Olha que bonito. Ficou tipo um gel. Tá vendo, ó? E eu vou jogar lá dentro daquela bacia, lá, tá? Vamos lá. Tá tipo um choque, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui com vocês, ó. Vou colocar já mexendo, ó. Põe um pouco. Peraí. O que você tá vendo aí? Na hora já embrosa. Na hora. Você falou interessante, viu? Não podemos perder nada, né? Vamos mexer aqui. Peraí. Não podemos perder nada, gente. Ó. Vamos aqui. Ah, eu sempre falo no meu vídeo que eu vou gravar, quando eu fizer conserto. Vocês, quando for fazer sabão, não façam muita quantidade, tá? Porque se vocês errarem, tem como constar mais fácil pra consertar. Se você gravar muita quantidade, fica mais assim. Dá certo também, mas fica mais difícil, tá? Aí, ó. Mexe. Que ainda vamos esperar. Ele vai descansar aqui e vai grossar mais, tá? Aí, eu vou colocar 20ml de álcool, tá? Vamos lá. 20ml de álcool. Vai ser o que álcool que você tiver aí, tá? Ó. Fica de 20ml isso aqui, tá? Aí, isso, garoto. Aí, mexer aqui. Mexe, mexe. Aí, eu vou pôr um paninho por cima aqui e vou deixar descansar, tá? Aí, depois eu volto com vocês. Ver como que ficou o nosso conceito. Ok? Já peço pra você curta, se inscrever no canal, deixa o joinha, deixa os meus amigos e amigos. Bom, a gente toca não crescer, tá? Ah, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu faço aqui no canal, tá? Peraí. Vou reclamar aqui. Peraí, tá caindo aqui o momento, peraí. Peraí, gente, já volto. Ó. Esse aqui é um desinfetante, aromatizante que tem aqui no canal. Gente, sonho. Tá um cheiro tão gostoso, mas tão gostoso. Esse aqui foi a multiplicação que eu fiz de sabão, detergente também que eu tenho no canal. Tá maravilhoso. Tá bem, ó. Bem concentrado, tá? Eu mexo muito com vendas, então tenta essas coisas sempre, coisas assim, diferentes, tá? Então, sempre tô postando coisas diferentes no canal, tá? Esse aqui foi um sabão que eu fiz de folhas de mamão e limão, gente, ó. Tijolo lindo, maravilhoso, faz. Quem não viu ainda, pôs uma olhadinha no playlist do canal, tá? Muita coisa. E esse aqui é um sabão que eu fiz de glicerinado também, ó, no canal também. Pôs uma olhadinha, gente, ó. Tem muita coisa legal. Foi esse que eu usei, tá? Glicerinado. Mas pode ser que eu não se tiver aí. E os álcools que eu faço, tem muita coisa no canal. Depois dá uma olhadinha aí, tá? Então, eu vou esperar ali e depois volto com vocês, ok? Eu esqueci de falar pra vocês, ó. Eu pego um pouquinho do produto no copinho e deixo esfriando assim, ó. Pra mim ver como vai ser o resultado, tá? Ó lá, ó. Vai dar certo sim. Vai tá bem grosso. Não dá pra vocês terem vendo aí? Vai ficar bem grossinho, tá? Então, eu sei que vai dar certo. Eu tampei com o TNT aqui, ó, tá? Tá descansando, ó lá, ó. E vai corpando, ó, tá vendo? Vai dar certo sim. Então, pode confiar, tá? Aí eu já volto com vocês. Olá, minha gente. Voltei com vocês. Olha como é que ficou. Eu bati com o mixer, tá? Uma hora dessa. Pra que tinha umas bolotinhas assim. Aí eu achei descansando e ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou bem grosso, ó. Tava pedindo mais água. Aí eu vou bater agora só com o foizinho. Pra regrossar mais aqui, ó. Tá vendo? Se o seu ficar assim também, faça isso, tá? Se não ficar assim, só... É... Você só coloca a água mexendo umas pouquinho, tá? Não? Ficou muito bom, ó. Vou só bater agora, tá? Peraí que eu volto com vocês aqui. Peraí, vamos lá. Ficou foizinho mesmo. Se você comer assim, ó. Se foi assim aqui de boa, tá? Tem que ficar grossadinho. Ou também se você quer comer assim, também pode, tá? Só pra soltar esses grãozinhos, tá vendo aqui, ó. Aí eu vou colocar mais pouquinho de água. Ó o tantão de espuma. Estão vendo, né? Que vale a pena, tá? Ficou muito bom. É que cada receita, cada um fica de um jeito, né? Um pede mais água, o outro pede pra abater mais. Então, você tem que observar. Fazendo devagarzinho. Por isso que pra vocês, quando for fazer, vocês façam de mais pouco, pra poder consertar melhor. Ficou muito receita, fica mais difícil, entendeu? Aí, ó. Aí fica bem cremosão, bem no jeito, ó. Tá ótimo. Aí pode ser tanto usado como sabão, como detergente também, tá? Aí você quer colocar uma essência, corante, fica à vontade, tá, gente? Não tem mistério, não. Eu vou lá buscar água, eu já venho com vocês, tá? Voltei com vocês, ó. Colocar mais água, tá? Colocar mais água. Vai estar colocando de 500, 500 e meio. Eu coloquei 500. E vai estar colocando, ó, mais 500. Vai colocando e só mexendo, ó. Tá vendo? Se você quiser colocar um pouquinho de detergente, também pode estar colocando pra esfumar mais. Mas acho que não precisa. Tá muito maravilhoso aqui, porque não sabe o que eu fiz. Já tem os ingredientes certinho, então não precisa. Mas se você quiser colocar, pode também, ó. Ó, ele vai grossar daqui pra manhã, não gosta mais. Vou tirar até amanhã, né? Pra ver como que ia ficar, tá? E amanhã eu volto pra você estar vendo. Eu vou mostrar como ficou certinho. Mas tá maravilhoso. Só pra você ver aqui, ó. Ó. Olha que lindeza, gente. Cremosão. Vou pedir mais água, tá? Vou colocar mais um litro de água pra ver como fica. Amanhã eu vejo como que tá, tá? Olha. Quer dizer, bater mais com o fuêzinho. Pode até bater, fica bem. Olha, tá muito, muito, ó. Bem de pertinho. Muito grosso mesmo. Maravilhoso. Valeu super a pena, tá? Tudo que a gente faz com amor, que a gente dá certo. Então não vocês esperam, né? Não joguem fora. Espera um pouquinho pra você poder consertar. Tá, assim deu certo. Então, depois eu volto com vocês. Olha, gente. Depois que eu arrumei tudinho o sabão, como que ficou. Tá bem grosso. Acabei de... Acabei de... Filmar aqui o final pra você estar vendo. Olha que belezinha. Ficou bem grosso. Eu coloquei um pouco mais de água, tá? Colocando um pouco, um pouquinho de essência. Aí, ó. Se quiser colocar um detergente, pode estar colocando aqui. Mas não precisa. Tá muito espumoso. Tá maravilhoso. Não façam gostar demais, tá? E já peço pra vocês. Curta, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Chamando os amigos e amigos. Vamos ajudar o canal pra você, tá? Conto com vocês sempre. Gente, olha que belezinha. Então façam. Tá? Qualquer coisa, deixa nos comentários aí alguma coisa. Dúvida, tá bom? Bem facinho. Ficou maravilhoso, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. De todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau.